No princípio não ajudaram, falaram e nunca apoiaram Os criticaram, até me cagaram, mas lá no fundo até me motivaram Não tem nada, é da vida bro, faço com a nigga, tô bem Tô com uma time, atrás do meu sonho, só quero mais ser No princípio não ajudaram, falaram e nunca apoiaram Os criticaram, até me cagaram, mas lá no fundo até me motivaram Não tem nada, é da vida bro, faço com a nigga, tô bem Tô com uma time, atrás do meu sonho, só quero mais ser Niga, tô bem Tô com uma time, atrás do meu sonho, só quero mais ser Niga, tô bem Sempre tô bem, só quero tá dentro do Benz Fago por rei, que o módulo tem fence Niga são facts, nem tô na relax, clipe de square no chapéu e na chair Já não admiro quando me chamam a espéria Fez semana no club, neg no pé, na cabeça é durag Faga tua pilha, se não pagas uma grave Niga são facts, nem chamam compadre Se tu me heras, me deu numa parte Gata boi louca, mano, eu vivo bem Olha pro Benz, que tem nota de 100 Roupa que eu uso, tu sonha e não tens Rola pro velho, com buta Fipen Que diz que eu dou fita e não mano pra quem? Se eles no clube não tão a jantar Rap na neta e sou tão a reclamar Manos, eu acho que não tão a aguentar No princípio não ajudaram Falaram e nunca apoiaram Uns criticaram, até me cagaram Mas lá no fundo até me motivaram Não tem nada, é da vida, bro Faço com a niga, tô bem Tô com a time, me atrai do meu sonho Só quero mais ser No princípio não ajudaram Falaram e nunca apoiaram Uns criticaram, até me cagaram Mas lá no fundo até me motivaram Não tem nada, é da vida, bro Faço com a niga, tô bem Tô com a time, me atrai do meu sonho Só quero mais ser Niga, to bem Vou como a Timinha, atrás do meu sonho, só quero mais ser Niga, to bem É que me ajudaram, só me criticaram, muitos olharam, outros me cagaram É criando pedra, só me barallaram, mas não tem como lá no fundo motivaram E não tem nada, to a bolinha, tipo montanha, nigga, pode subir Pode falar, nigga, tá sem sentir, meu rap é pesado, nigga, tá sem dormir Vou te envazar, aqui no Iacario, se não me curto, nigga, mano Duas centradas, eu ano de trabalho, meu papo, esse gay já virou um otário E não tem como, tá tudo consumado, meu ganho tá no top e o teu tá no ar Ligas em vivo, eu já não lhe ligo, porque ele sabe que o ganho tá do pado No princípio não ajudaram, falaram e nunca apoiaram Uns criticaram, até me cagaram, mas lá no fundo até me motivaram Não tem nada, é da vida, bro, faço coniga, to bem Vou como a Timinha, atrás do meu sonho, só quero mais ser No princípio não ajudaram, falaram e nunca apoiaram Uns criticaram, até me cagaram, mas lá no fundo até me motivaram Não tem nada, é da vida, bro, faço coniga, to bem Vou como a Timinha, atrás do meu sonho, só quero mais ser Nigga, to bem Vou como a Timinha, atrás do meu sonho, só quero mais ser Nigga, to bem Tony Mills, que o seu futebol, sempre Nice Música 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 Obrigado.